Passa a chamar o conjunto dos itens de 29 a 37, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da nova organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório da fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 29 de agosto. Dago, se há algum pedido de destaque, não havendo, submeto a votação. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco e proclamo que a diretoria decidiu aprovar os votos encaminhados em bloco na última quarta-feira.